Oi gente, eu sou a Márcia Leutério, consultora TAPOER na cidade de Joma Levado, estado de Minas Gerais. Meu distrito é fantástico, meu grupo é o Carisma, minha distribuição é a Zenit. Meu telefone de contato é BDD 319-9765-5276. 319-9765-5276. Vou gravar pra vocês hoje na semana 29, primeira semana do vitrine 8, esse vitrine lindo aqui, ó. Gravei pedido na semana 28, gente. Meu último vídeo tá no canal semana 25, é isso mesmo, semana 25. Semana 26, semana 27 eu não tive pedido, não tive venda, não tive pedido. Semana 28 eu tive pedido, gravei meu vídeo bonitinho, só que eu não consegui. O vídeo não ficou disponível no YouTube, eu não sei porquê. Eu enviei o vídeo pro canal e o vídeo ficou processando, processando, e aquele processamento não terminou nunca. Tá processando até hoje. Eu enviei o vídeo umas 5 vezes, apaguei, enviei de novo e não sei o que houve. Se você tava conseguindo ver esse vídeo agora da semana 29, é porque esse eu consegui enviar. Aí eu resolvi dar uma limpada no telefone e excluir o meu aplicativo que eu uso pra editar. E agora eu vou usar o KineMaster, vamos ver se eu conseguir mexer nele, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Tomara que eu consiga colocar esse vídeo no canal. Quero mandar um beijo pras minhas amigas, hashtag Amigas Tapaué. Beijo, meninas. Link do canal delas tá aqui pra vocês conhecerem o canal delas e se inscreverem no canal de cada uma também. Então, vamos começar. Ah, quero falar também que eu faço caixinha, tá? Envio mercadoria pra todo o Brasil, tá? Frete por conta do cliente e aceito o cartão de crédito pelo PicPay. Lá você pode parcelar quantas vezes quiser. Faço boleto e também deposto em conta, tá? E dou uma forma de pagamento facilitada. Vamos conversar, me chama no WhatsApp que a gente conversa, né? Então, vamos lá. Da vitrine, gente, eu tive venda dessa caixa de sal aqui da linha Bistrô. Sal para temperar. 1.1 litro. Tampinha verdinha. Uma pena, gente, que o sal tá esgotado agora. A gente não consegue mais pedir o sal. E eu pedi só uma. E eu tenho venda demais, tenho pedido demais. E não consigo pegar. Fico muito chateada porque tem vários produtos da vitrine suspenso. Tive venda também da linha Bistrô, da caixa de amido de milho. Amido de milho é versátil. Olha que bonitinha. O mesmo tamanho da caixa de sal, tá? Amido de milho aqui você vai colocar a sua maizena, né? Tampinha amarelinha, tá? Eu não lembro o preço. Eu acho que não tá com valor promocional, não. Não tenho certeza, gente. Tive pedido de uma. Caixa de farinha também da linha Bistrô. Farinha multiuso. Aí eu tive venda de duas caixas de farinha. Essa daqui é de 2.4 litros. É o mesmo tamanho da caixa de biscoito, da caixa de leite em pó e da caixa de feijão, tá? A caixa de feijão maior, de 2 quilos. Aqui você pode colocar a sua farinha de trigo, tá? Para farinha de mandioca eu acho que ela é muito grande. Mas se a família for uma família maior, né? Eu acho melhor para farinha de trigo, para fazer bolo. Aí tive venda de duas. Uma. Duas. Duas. Da vitrine também eu tive venda desse copo lindo aqui, ó. O lançamento do Avenger, da Marvel. Olha que lindo. 470 ml. Aí ele vem aqui com os personagens, ó. O Homem de Ferro. O... Ó, gente. O Homem de Ferro é esse aqui. Errei. Capitão América. Eu não sei o nome de todos, não. Esse aqui eu não conheço. Esse é o Hulk. E essa moça aqui também eu não sei quem é. Aí a tampinha dele é vermelhinha. Biquinho flip-top, tá? Não levar ao micro-ondas, nem ao freezer. E não colocar líquidos quentes, nem gasosos aqui para transportar, tá? Tá? 35,90. Muito lindinho. Também da linha Bistrô, que a gente não consegue pegar mais. Eu tive pedido dessas lindezas aqui, ó. Que são os nossos temperinhos. Olha que gracinha, gente. Pena que eu pedi só isso aqui. Se eu soubesse que ia estar esgotado, né? Eu ia pedir mais. Mas eu tava deixando pra pedir nas próximas semanas. E tem um monte de cliente querendo. E ficou sem. Eu também não consegui pegar os meus. Que é louro para temperar. Tampinha rosinha, escrita rosinha. Ai, gente. É muito bonitinho. 150 ml. Fosquinho no fundo. O outro é ervas finas para diferenciar. Ervas finas para diferenciar. E noz moscada para aromatizar. Então, gente. Não tem como pedir mais. Porque estão com venda suspensa no vitrine. Olha que gracinha. Uma pena, né? Esperamos em breve poder completar nossa coleção. Continuando. Da vitrine também. A gente vive venda desse copo para viagem aqui, ó. Gente, ele não é térmico, tá? Tinha uma dúvida aí. A gente tava achando que era térmico. Mas não é. Ele vem com essa capinha protetora aqui, ó. Tá escrito tapaué. Você coloca o líquido aqui. E ele permanece aquecido por alguns minutos. Eu acho que até 20 minutos. Meia hora no máximo. É aqueles copos imitando aquelas cafeterias americanas. Onde você vai buscar o seu café. A tampinha aqui é um silicone, ó. Aí tem um furinho aqui. Uma borrachinha de silicone. Aqui tem um outro furinho aqui, ó. Que vai sair o vapor do líquido. Ele abre assim. Tem aqui o manualzinho, ó. Copo para viagem. Ele tem capacidade de 350 ml. Ele solta aqui, ó. Assim. A capinha protetora é assim. E ela encaixa aqui, ó. Ela tem uma... Uma trazinha aqui. Aí você encaixa. Afinal, você ouviu o clique. Travou. Aí você vem com a tampinha. Ele não pode colocar na bolsa, gente. Por causa desse furinho aqui. Ele vai vazar, tá? Tá na vitrine por R$ 39,90. Eu tive venda de um. Lindinho, né? Nessa cor turmalina. Da vitrine também. Tive venda dessa Basic Lighting. Linda. Nessa cor púrpura aqui. Essa é de 5 litros. Muito linda. A tampinha é um... Levemente translúcida. Ó. Levemente translúcida. Dá pra ver minha mão lá atrás. Vem de pitapauera aqui na abinha aqui. Toda brilhante por dentro. Coisa mais linda, linda, linda. E fosquinha por fora. Basic Lighting. Peça de geladeira, tá? Não vai ao micro-ondas. Não vai ao frizz. Ótimo pra conservação de folhas, legumes e frutas. Tá em oferta também na vitrine, tá? Ó a oferta da hora. Eu peguei pra deixar na minha pronta entrega. Esse... Esse sanduíche. Essa ruicheira aqui da Mulan. Olha que linda. Nesse tom vermelho aqui, ó. Muito lindinha. Com essa nova abertura aqui, ó. Abriu assim. Pra fechar. Muito bonitinha. Essa aqui tá disponível. Tá pronta entrega. Da vitrine, gente. Eu tive venda desse kit lindo aqui. Da minha folha seca. Olha que bonito. Lançamento. Ai, gente. É muito lindo, ó. Muito lindo, lindo. Essa é de 4,3 litros. 550. E essa daqui é a de 350. As iluminas, como todo mundo sabe, elas encaixam umas nas outras, né? Não cai. Você pode transportar aqui seu alimento. Tipo, se você chegar numa festa assim, ó. Você ficou de levar o salpicão, uma... Um molhinho, uma saladinha, ó. Que legal você chegando assim. Muito bonito, né? Olha que legal. Elas tem essa... Esse vãozinho aqui. E onde encaixa aqui, ó. As menores encaixam nas maiores. Assim. Essa menorzinha, acho que tá R$28,90, R$32,90, R$74,90. Vou mostrar aqui dentro dessa maior pra vocês verem, ó. Que linda. Aí, pra compor esse kit. Esse kit lindo. Vem essa maior zona aqui também, ó. Essa é a de 6,6 litros. Essa é enorme. Enorme, enorme. Essa veio pra gente, aí, nas semanas atrás, como brinde de atividade. Toda, até toda decorada. Aí, eu tive venda desse kit aqui, assim, ó. Pra um cliente que comprou o kit completo. Lindo. E tive venda de mais uma, de 4,3 litros. Se eu não abrir, que é igual, né? Separada, assim. E de mais uma, de R$550, tá? E tive venda também da jarra. Olha que coisa mais linda que a jarra, gente. É você fazer uma amêndoa toda posta com essas peças. Como vai ficar bonito. Ela tem uma decoração até aqui. Aqui já é branquinho. 2 litros, tá? Aqui é um cor de ferrugem. Válvula branquinha. Hermética. E branquinha por dentro. Ainda tem na vitrine. Dá pra pedir, tá, gente? Gente, meus pedidos já se acabaram. Ah, tem Nutrimet. Esqueci de mostrar. Nutrimet eu tive venda desse desodorante aqui, ó. O Reserve Room. Ele tá na oferta comprando dois. Sai R$9,90 cada. Aí eu tive venda de quatro pequezinhos, ó. Aí são oito desodorantes. Dois. Eles vêm na caixinha, assim. Quatro, cinco, seis, sete, oito. É muito bom, tá? Esse desodorante. Vale muito a pena. É muito bom mesmo. Vou colocar aqui de volta. Vou mostrar pra vocês agora os incentivos da semana. Com o pedido de R$315,00. Oi, gente. Eu tive o pedido das redondinhas. Tá lá no final da vitrine. Eu esqueci de passar. Queria tanto passar pra mostrar pra vocês, ó. Aí na próxima semana eu mostro. Com o pedido de R$315,00. A gente ganha essa tigelinha Premier aqui, ó. Ela tem capacidade de R$500,00. R$315,00, muito bonitinha, de policarbonato, tá, gente? Por isso ela vai no micro-ondas, sem a tampinha, tá? É fosquinha aqui, ó. Pra não arranhar. E lisinha por fora. Muito bonitinha. Esse rosinha aqui, tá? Linda, linda, linda. Ó, policarbonato. E com o pedido de R$629,00. A gente ganhava também. Eu acho que ganhava. Essa tupper caixa. Linda, 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 ó. Gente, é muito linda. Provençal. 6.5 litros. Olha que decoração linda. Toda de flor. Rosinha. É a mesma coisa que vocês estão vendo aí, ó. Toda decorada. Aqui cabe 5 quilos de açúcar, 5 quilos de arroz. Tranquilo. Tampa rosinha. Essa daqui tá disponível pra venda, tá, gente? Todas as duas estão disponíveis pra venda. Essa. Ui! Essa e a Premier. Disponível pra venda. E peguei o segundo nível do PDA vigente. Segundo nível vem a jarra. Linda, dessa cor aqui, ó. A tampinha não é branquinha, tá, gente? É um tonzinho bem clarinho dessa cor aqui. Desse verde aqui, ó. Tratorada, 2 litros, tá? Ela é hermética também. Aí vem a jarra. Vem 4 copos. Vou deixar pra cá. 2. 4. Vocês já conhecem, que eu já mostrei nos outros vídeos. Esse copo é de 525 ml. Vem 2 tigelinhas florestas dessa. Que gracinha essa tigelinha linda, gente. Vem 2 tigelinhas florestas. Esse PDA tá todo disponível pra venda, tá, gente? Completo ou separado. Do jeito que você quiser, eu vendo. A outra tá aqui, 2 e 4 tigelinhas florestas dessa daqui. É, tigela florestas, 700 ml. Fosquinha no fundo, lisinhas e brilhante na lateral e por fora toda brilhante. Ela tem esses pezinhos aqui, ó. Ah, elas encaixam assim. Aí eu vi uma menina fazendo, que eu achei legal. Porque eu não sei se eu consigo fazer aqui. Encaixam assim, mano. Deixa eu ver. Eu nunca tentei, não. Não sei se vai dar certo. Ela não encaixa. É só assim, ó. É só não encaixa, não. Ela só fica assim mesmo. Pra você formar, tipo um pedestal, pra você colocar o prato floresta aqui, ó. Pra você servir. Fica bacana, olha. Aí são duas, três, quatro. Esse é o segundo livro. E vou mostrar pra vocês os acessórios que eu peguei. Pá de cereal. Vem nessa cor aqui. Deixa eu ver que cor é essa. Linda essa cor, gente. Não sei. Marrom. Não chega a ser um marrom, né? É um vinho. É um púrpura. Linda, linda, linda. Aí eu peguei uma. Duas. Três. Pra batedeira veio... Rosinha linda. Ah, é muito linda, olha. Linda. Aí veio uma, duas, três, quatro. Ah, gente. A gente tem que te mostrar, ó. Pediu um descascador. Dizendo de um descascador novo. Esse é o novo. O manualzinho dele aqui, ó. Descascador, tá? Qual é? Esse aqui é o antigo, esse aqui é o novo. Ele é assim, tem esses três folhinhos aqui, ó. Que é pra desbastar temperinhos, tá? Alecrim, salsinha, tá? Você coloca aqui e puxa pra tirar o bastãozinho e ficar só as folhinhas. As lâminas dele são assim. Tem uma lâmina lisa, que é a que a gente conhece. E a novidade é essa lâmina dentada aqui, que é pra descascar alimentos com a pele, mas com a casca mais sensível. Por exemplo, tomate, algumas frutas mais sensíveis. E ele tem essa abinha aqui também, que ajuda a descascar os cítricos. Continuando, mostrando os acessórios. O metidor de café foi dois, três, só três. Continua vindo pretinho. O separadorzinho, mas também eu peguei três. Veio nessa cor aqui lilás. Bonitinho, lilás clarinho. Muito lindinho. Ele tem essas abinhas aqui, ó. Você encaixa na sua vasilha e você quebra o ovo. Aqui, a gema vai ficar e a clava vai descer. Peguei três. Três, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês o nosso PDA. Antecipado da vitrine 9. Que vitrine linda essa daqui, ó. Já veio aqui na minha caixa. Veio três vitrines. Duas, três. Vou mostrar o PDA antecipado. Ele vem, ó. Tigelinha sensação. Aí vem essa daqui, ó. Toda decoradinha aqui. Que bonitinho, ó. Ele é todo lilás, tá, gente? Tampinha um lilás bem clarinho. Lilás bem... Bem suave. Deixa eu ver quantos ml que ela é. 350 ml, tá? Lizinho e brilhante por dentro. Tigela sensação. Tem fechamento com o único toque, ó. Só apertar o meio e fechou. Aí vem essa daqui que é de 650 ml. Com as decorações já maiores. Olha que lindinha. Muito bonitinha. As maiores não tem decoração. Aí depois vem essa. Não tem decoração na peça. Ela é branquinha. Ó, ela é leitosa, tá? Fosquinha por fora. Ela não tem muita transparência, não. Bem pouquinho. Um pouco translúcida. É um pouco translúcida. Isso não é leitosa, não. É translúcida. Vem uma sim. Essa daqui eu falei de quantos litros? Não, né? Um litro, tá? Essa é de um litro. Essa daqui, deixa eu ver a letragem dela, que não tá escrito embaixo. Essa é de 1.2. De 1.2. Fechei. A próxima. Essa é de 1.8. 1.8. Fechei direito, não. Fechou. E tem essa, a maior. É 600 ml. 250, 600, 1 litro, 1.2 e 1.8. E essa daqui, essa daqui, já tem decoração, mas ela é bem pequenininha, as florzinhas, ó. Por toda a peça. Por toda a peça. Muito bonitinho. Deixa eu ver a letragem dessa. Essa é 4 litros, gente. 4 litros. Esse PDA tá todo disponível pra venda, tá, gente? E vem as coisas mais lindas que são. A moleira, gente. Tô apaixonada. E comporta tudo. Com a estampa da bicicletinha. Não tá lindo? Ah, eu achei muito lindo, não? Muito lindo. A Big Cake. Coisa mais linda. Ela vem com essa alcinha aqui, ó. Pra você carregar o seu bolo. Bolo redondo, tá, gente? Pra você transportar, levar pra uma festa, pra um passeio, pra um piquenique. Ela é toda decorada em flores. Primavera. E aqui eles colocaram também uma bicicletinha linda. E a cor é essa mesmo que vocês estão vendo no vídeo aí. É esse lilás aí, ó. Muito linda. Essa alça solta assim. Solta aqui também, ó. E ela abre aqui, ó. Ela fecha bem fechadinha aqui. Aí ela tem essa parte aqui, ó. Que ela é texturizadinha aqui, ó. Aqui você pode colocar um bolo mais seco. Você pode usar dos dois lados, tá? E esse lado aqui é mais escondinho. Pra você colocar bolos com calda. Pra não escorrer. E ela é grandona, ó. Linda. E o porta-tudo. 10 litros. Tampinha de lazinha. Fecha de freezer, tá, gente? Maleável, ó. Vai ao freezer. Aqueles freezers grandes. Você colocar a carne aqui, ó. A decoração dele, que linda. Vai como tá linda essa decoração, gente. Passa bem devagarzinho pra vocês verem. Eu amei. Tá disponível pra venda também, tá? Então, gente. Meu vídeo foi esse, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar um like. Eu quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando. Muito obrigada por assistirem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.